A partir das 7 horas da manhã desta quarta-feira, o pronto atendimento do Jardim Leonor na Zona Oeste de Londrina deixa de ser uma unidade exclusiva para Covid e gripe e retoma os atendimentos gerais de urgência e emergência. O pronto atendimento do Leonor passou a ser unidade exclusiva no final de janeiro, por conta da explosão de casos de Covid pela variante Ômicron e da gripe H3N2. Nos primeiros dias, a procura foi grande, assim como em outros pontos que se tornaram referência para síndromes respiratórias. Com a redução na demanda e a queda dos indicadores epidemiológicos da Covid-19, a Prefeitura decidiu atualizar a rede de atendimento. A partir do dia 7 de março, próxima segunda-feira, as unidades básicas de saúde do Parque Guanabara e Vila Ricardo também retornam aos atendimentos de atenção primária. Só vão permanecer comunidades exclusivas às UBSs da Vila Casoni, entre a área central e a Zona Leste, a Chefe Newton na Zona Norte e a UPA do Jardim Sabará na região Oeste. A Secretaria de Saúde alertou que a decisão pode ser revertida futuramente, caso os números de Covid voltem a crescer. A preocupação é com este período de carnaval e os reflexos no aumento da doença que ele pode trazer.